Uou, todo dia pra cá Então vem, então vai, então vem Uou, uou Aqui, na cura que eu dormi E pra cá, 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 e pra cá Chama Já sabia o monote menor, ei Pulo de gato, a novinha Pode ir Uou, e pra cá, e pra cá, e pra cá Andrézinho, ensina com a menina aqui, ó Quero ver vocês, tá E pra cá, 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 e pra cá E pra cá, e pra cá, e pra cá E o menor E o novinho, novinha Tô com tudo embrazado Embraza, ó Embraza, chama Embraza, vamos comer o bagulho Quando soltar um potinho, vamos cobrinar assim Quem crescer mais alto, eu vou levar pro camarão Tá bom? Quer ir? Chama Tá, né? Com chama, com chama, com chama Oh, oh, oh Agora foi Embraza, 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 embraza Chama Vai Olha só, que bom né, menino? Eu sou branco, eu sou quadradinho, menino, 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 menino Que o meu vinho, meu vinha, então eu tô te embrazando Vai, embraza, vai, vai, embraza, vai, vai, embraza, embraza Olha só, quando sou garoto, sim, olha só que coisa louca Quem gritar mais alto vai ganhar um beijinho na boca Tá bom, ó Tá, 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 embraza, embraza, chama Olha só, hein, para o fulgão, para o fulgão Tá bom, tá, 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 tá Tá bom, tá, 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 tá,